Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos do canal Reserva Purificação Venho primeiramente agradecer a todos os inscritos, a todos esses novatos que se inscreveram no canal Agradeço de coração a ajuda de vocês Peço que continuem curtindo nossos vídeos, que continuem compartilhando Para que mais pessoas possam vir fazer parte da família Reserva Purificação Mas hoje eu vim falar para vocês um pouco da Pariparoba Essa plantinha aqui, está vendo? Essa aqui deve ter um metro e meio mais ou menos, mas ela pode chegar até três metros de altura Com um caule fino, uma espécie de vara, está vendo? Folhas grandes, depende da região ela pode ficar tão grande quanto essas Assim como pode ficar do tamanho dessa A diferença E assim, ela tem essa aqui, no caso é o fruto e semente dela E ela tem grandes propriedades medicinais Entendeu? Seja para pássaro, seja para o humano Para pássaro, além de servir como verme fogo Ela também aumenta o fogo do pássaro em época de reprodução Ele adora comer esse negocinho aqui Então, se você cria pássaro em gaiolas Você arranca esse caulinho aqui, arranca aqui o tronquinho e coloca na gaiola O caixinho, né? No viveiro, como aqui a gente tem o viveiro Então, aqui já é plantado dentro do viveiro Está vendo? E assim, meus amigos Como eu falei, para os pássaros Ela tem o poder De fazer aquela parte de verme fogo dos pássaros Que muita gente compra remédio Eu, como eu já falei em vídeos anteriores Aqui eu prefiro optar por remédios naturais Entendeu? Então, assim, ela tem essa propriedade de verme fogo Ela aumenta o fogo do pássaro em época de reprodução, né? E para o humano Ela também não deixa a desejar Ela serve para problemas estomacais Para o fígado Aumenta o libido do homem Ou da mulher, tanto faz Aumenta a imunidade Previne contra a retenção de líquido Inibe o câncer Serve muito como detox Entendeu? É anti-inflamatório Tem poderes para ajudar no reumatismo Ajuda na digestão Ajuda no ciclo menstrual das mulheres Entre muitas outras coisas, entendeu? É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês Da Pariparoba Aí eu peço a vocês, né? Que comentem aí Sei lá, na região de vocês O nome que ela é conhecida Deixem aí nos comentários Para a gente poder conhecer Para a gente poder saber, né? De cada local Às vezes tem no quintal e não sabe, né? Ou conhece por outro nome Quem souber de alguma outra propriedade medicinal Que ela tenha Eu peço que deixe nos comentários Eu peço que deixe nos comentários também, né? Para a gente poder estar aprendendo Que o gostoso do nosso canal é isso É a gente Vê lá nos comentários Muitos amigos, né? Criadores Que estão sempre dando dicas novas Para a gente Então, além de ajudar A reserva está ajudando A muitos outros criadores aí Pelo mundo que está inscrito no nosso canal E eu falar para vocês aí De coração mesmo Que, sabe? Eu fico muito feliz Em ver essa união, né? Que a família reserva a purificação Está demonstrando, né? Porque para mim hoje Vocês é a família reserva a purificação Então agradeço mesmo aí De coração Peço novamente, né? Quem não for inscrito Se inscreva Quem já for inscrito Compartilhe os nossos vídeos Não esqueçam de dar aquele like Para fortalecer aí o nosso canal Beleza, meus amigãos? Então essa é a boa pariparoba Poder assim Medicinal maravilhoso Tanto para aves Quanto para o humano Show de bola, né? Meus queridão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser